Que manhã maravilhosa, brilha o sol no céu de anil. Que canção gentil, maravilhosa das abelhas e oves mil. Lá no bosque fervoroso, José ora o pai de amor. Lá no bosque fervoroso, José ora o pai de amor. E humilde, ajoelhado, graças ao Senhor pediu. Quando a força do pecado, sua alma confundiu. Ele sabe que o eterno guiará os passos seus. Ele sabe que o eterno guiará os passos seus. E no céu vê refugente, mais brilhante que o sol. O poder do impotente, com fogores do arremão. Eis que descendo o infinito, Deus o Pai, o Filho Céu. Eis que descendo o infinito, Deus o Pai, o Filho Céu. E 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 o Filho Céu.